E aí galera, beleza? MyLGamer aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera, estamos aqui Aqui na conta Akira Porque hoje eu ouvi falar que Hoje no último No último Dia do evento de síntese de moda Tiraram o bug Eu já coletei esse pacote Só que eu tinha me esquecido que eu ia gravar Então eu já tô gravando aqui E eu deixei aqui no e-mail pra vocês verem Um amuleto e uma moda E ainda mais Dá pra eu coletar Aqui o que faltou Olha isso, que coisa bonita Vamos lá Vamos coletar, se quiser coletar Fazia uma moda pra caramba Tio Vamos lá Vamos lá Chapéu Armamento Roupa Armamento level 5 Minha mochila encheu E vamos ver com Quantas amuletos e amuletos nós ficamos Quiser abrir hoje Travou o launcher Mas abre 28 amuletos e 34 amuletos da sorte Isso tá bom pra caramba Ainda ganhamos mais modas Só vou guardar aqui no depósito Essas pedrinhas aqui que vem junto De novo Travou Não travou não Impressão minha Ai, esse jogo aqui tá travando, velho Que raiva Pronto Já desocupou a mochila E E E é isso Tá tudo cheio 28 Ó Eu vou avaliar mais duas vezes Duas vezes Pra coletar o prêmio ali Que falta duas vezes pra terminar Então vamos avaliar duas vezes Cadê o vestuário? Achei Vai, cadê uma coisa mal avaliada Isso aqui Conte Quatro estrelas E Esse aqui também Duas estrelas não tá bom Duas estrelas não tá bom Vou avaliar mais uma vez Vai Ui, três estrelas Pronto Agora não mexe mais Eita Saiu Fiz merda Fiz merda Não era pra eu avaliar Mas Quase 53k Isso é bom E E E é isso Tem mais nada pra fazer aqui Agora eu vou passar pra outra conta aqui Ó o PM lindo Depois eu conto Mas olha aqui Aqui na conta aqui Já passaram aqui Já coletaram aqui O pacote aqui Eita Já coletaram aqui Já passaram E Ficou assim Então é isso galera Fui Tchau Ficou assim